O Santuário de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, receberá no dia 2 de dezembro a primeira Romaria das Juventudes da Regional Sul 2 da CNBB. O tema será Mãe, na alegria da caminhada, florescemos vida em tua casa. A Arquidiocese de Curitiba já está preparando uma grande caravana e todas as dioceses e arquidioceses do Estado estão convidadas. A programação começará justamente com uma caminhada dos jovens. Haverá momento de animação, devoção à Nossa Senhora do Rocio e Santa Missa. O evento é uma continuidade das tradicionais festividades do Rocio na cidade litorânea do Paraná, que só neste mês recebeu mais de 500 mil pessoas. E aqui basicamente são devotos que vêm de outras cidades, outras regiões e algumas pessoas de Paranaguá também que movimentam o Santuário do Rocio. Segundo o Dom Hamilton Manuel da Silva, Bispo Auxiliar de Curitiba e Referencial da Juventude, o evento também irá discutir os temas do sínodo que aconteceu em outubro, irá preparar para a Jornada Mundial da Juventude em janeiro do ano que vem, reafirmar o papel do jovem dentro da campanha da fraternidade, além de reunir todas as expressões, movimentos e pastorais juvenis da Regional Sul 2 na Casa da Mãe. De Curitiba, Thais Esterwolf para a Rede Vida de Televisão.